Sejam bem-vindos ao nosso Festival de Orquídeas Online. Hoje eu vou mostrar para vocês maravilhosos orquídeas disponíveis em nosso site. Eu sou a Larissa e esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. Somos situados em Guararema, São Paulo e enviamos para todo o Brasil nas compras que você fizer através do nosso site. Esse aqui que vai aparecer para vocês, o www.campodasorquídeas.com.br Você também pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, tá? Lá tem uma filinha de espera, então você manda tudo o que deseja, mais o seu CEP e assim que possível a gente atende você pelo WhatsApp também. O número está aparecendo aqui na tela para vocês. Se quiser tirar um print, é este número aqui, o nosso número do WhatsApp. Bom, então vamos começar a mostrar para vocês as orquídeas que estão florindo nessa estação do outono. Lá no site vai ter muitas outras muito lindas também e toda a nossa linha de produtos de cultivo para você manter as orquídeas assim. Vamos lá? A primeira delas é uma novidade que chegou no nosso site, que é a França Especial com Lodigese Alba. Essa orquídea floriu agorinha, pessoal, faz pouco tempo que ela deu essas lindas flores e ela está disponível para vocês adulta. Então, ó, nesses brotos novos, né, do vegetal, já vem as florações. As orquídeas adultas a gente tem em pequenas quantidades, tá bom? As outras pré-adultas e mudas têm uma quantidade um pouco maior. Então, se você se interessou por alguma, já garante lá no site, tá bom? O WhatsApp, pessoal, a gente atende por lá também, porém ele é por fila de mensagem. Então, às vezes, se você mandar mensagem agora e tiver 30, 40 pessoas na sua frente e eles desejarem a mesma planta que você, aí pode ser que você fique sem. Por isso que eu prefiro, né, indicar vocês a irem direto lá no site, garantir o pedido por lá, porque daí você já garante a planta na hora pra você, tá bom? Pra você não ficar sem essas lindonas. Ela está disponível pra vocês por R$69,90. Uma outra alba que a gente vai ter aqui é essa maravilhosa Nobilis Fá. Ela está muito bonita, tá com brotos novos também da flor nessa época, também R$69,90 disponível pra vocês. Essa aqui, gente, é um show de floração, tá enchendo de flor aqui, que é a Akifin Nature Best. Katleia Akifin Nature Best. Ela dá cachos florais, ó. Tá vendo? A florzinha nunca vem de uma só. É sempre de cachos e o vegetal não precisa ser muito grande pra já iniciar as florações maravilhosas. Esse é o vegetal que a gente tem disponível, né, esse tamanho pré-adulto, mas os brotos novos já começam a vir as primeiras flores. E está apenas R$39,90. Falando em flores, né, temos Denfau, pessoal, lindos e maravilhosos. Agora a gente vai ter só três cores disponíveis, porque eles esgotam muito rápido. Temos uma procura muito grande por eles. Então a gente vai ter esse aqui, ó, que é o Sonia Diamond, tá? Olha que lindo que ele é. O vegetal assim, R$31,90 apenas. Olha, ele já vai pra vocês no vazinho, plantado já com as flores. Porém, tá, pessoal, a gente sempre avisa em todos os vídeos. Tem risco da flor murchar no transporte. Isso não é considerado avaria, tá bom? A gente só considera a saúde do vegetal. Então se quebrar um brotinho da flor, se murchar a flor, cair o botão, pode acontecer. A gente gosta de deixar bem avisado pra vocês, pra não ter nenhuma decepção em relação a vocês, tá bom? Então ele está disponível assim, tá? Esse aqui é o Sonia Diamond. Depois a gente vai ter esse outro aqui, ó. Sonia Diamond também. Só que é um bem grandão, ó. Vegetal maior, ó. Aqui já está com duas florezinhas. Aqui emitiu uma nova haste. Olha, ele dá muitas hastes, pessoal. Uma seguida da outra. E o valor dele, R$43,90. Vamos ter o Dark Violet. Que é esse aqui, ó. Que lindo que ele é. Olha aqui, gente. Esse aqui também está com duas hastes. Ele dá uma haste e já vem outra. É muito lindo, ó. R$43,90 disponível pra vocês. Os adultos são R$43,90, tá, pessoal? Não é R$41,00. R$43,90. Ó. Muito bonito. E vamos ter também, já vou aproveitar e mostrar pra vocês, o lindo Burana White. Que a gente vai ter disponível também. Agora só tem essas três cores de Denfall. Se você quiser aproveitar, né? Só tem esses disponíveis que eu tô mostrando pra vocês. Já manda uma mensagem ou já garante lá no site, tá bom? Ó. Tem desse tamanho, né? R$31,90. Tá com preço super bom também, pessoal. E o tamanho grandão, ó. Esses grandões assim, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem melhor. Porque ele tem uma haste enorme, pessoal. Olha aqui que lindo. R$43,90. Então Denfall disponível pra vocês. E o corredor de cá, já já mostro pra vocês. Isso é muita coisa linda. Voltando pras catleias, o que a gente vai ter? Essa princesa. Ela esgotou no nosso estoque. Agora ela voltou. Que é a catleia chinesa, pessoal. Xongong Ben Song Wen. Ela dá flor, né? Não tem uma época específica de floração. Ela sempre tá dando flor. Esse vegetal é em idade de floração. Então, nos brotos novos já vem as flores. Lindas e coloridas assim. Outra muito bonita que tá fazendo sucesso aqui. Pela cor e também pelo perfume, pessoal. Ela tem perfume. É esse lindo cruzamento de Pirate King Red Sun. Purple Ruby com Pirate King Red Sun. É o nome do cruzamento. Muito linda. E esse é o vegetal que vai pra vocês, ó. Que lindo. Aqui nas brotações novas também, ó. Tá vendo? Cheio de raízes. A pontinha verde da raiz, ó. Olha que linda, gente. R$39,90 pra vocês. Pro lado de cá, vamos ter zigopétalum, pessoal. Esse que tá florido aqui. É o marrom, né? Mas a gente vai ter o verdinho também. Que tem uns detalhes em verde muito bonitos, ó. O vegetal dele é assim, ó. Tá vendo? Que vai pra vocês. Deixa eu pegar esse aqui sem flor pra vocês verem. Que ele vai sem flor pra vocês, ó. Mas ele já tá na época de floração. Eles são adultos. O valor dele é R$61,90. Cada pezinho lindo desse aqui. Disponível pra vocês. Essa maravilhosa aqui. Pumpkin Festival. A gente vai ter ela pré-adulta. Olha que bonita que tá esse vegetal, ó. Pré-adulto. Brotação nova também chegando, ó. Que linda. O valor dela R$39,90 também. Pro lado de cá, pessoal. A gente vai... Vamos começar aqui com essa linda chuva de ouro. Ó. Olha que bonita que ela tá. E a gente vai ter a chuva de ouro. Gigante, ó. Vegetal enorme, né. Toda, toda linda. E a gente vai ter R$53,90. A mudinha. R$23,90. Deste tamanho, ela já inicia as primeiras florações. São hastes menores, obviamente, né. Mas já inicia. Porque os oncídios são mais rápidos que as catleias. Aqui, gente, uma outra orquídea que dá flor sem época definida, né. Toda hora tá florindo. É a borboleta, né. Royal One Beauty Rainbow. Esse vegetal já é em idade de floração. Nos brotos novos já vem as lindas flores pra vocês. Apenas R$39,90. Ela tinha acabado, voltou também. Outro também em idade de floração. Que dá muitas flores. É essa lindona aqui, ó. Tropical Trick, pessoal. Ela também não tem época definida. Mas no outono e inverno, que é onde ela mais dá flores, tá. Olha que linda que ela é. R$39,90 também, ó. Já tá começando a vir espata pra vir flor pra vocês. Em idade de floração. Uma que floriu aqui que tá fazendo um sucesso, pessoal. Muito bonita. É a Catleia Verônica Serra. Olha que linda que ela é, pessoal. Tem esse detalhe, né, ó. Todo curvadinho, mais esses flameados. E o vegetal dela é muito bonito também, ó. É um vegetal, né, bem reto, bem grande, ó. Com vários brotos novos. Onde tem broto novo, vem as florações, tá. Disponível pra vocês por R$67,90. Essa lindona. Mini São Petite. Vamos ser minha Catleia favorita, pessoal. Olha que linda. Ela é pequenininha mesmo, ó. O vegetal dela é mini. Ó, que belezinha. As flores também são menores. Disponível pra vocês. Nada muita, muita flor. Sempre tá dando flor. Disponível pra vocês esse lindo vegetal adulto. Por R$67,90. Gente, vamos ter aqui também uma novidade. Que são os Bracidiums, né. Os Bracidiums são um cruzamento entre as braças e os Oncidiums, né. Aí, não, eles não têm cor definida. São de cor sortida. Pode nascer assim, pode nascer assim. Como pode nascer de outras cores. Como tá especificando lá no site. E esse aqui é o vegetal disponível pra vocês. Ó, que bonito que ele é. Bem tocerado, ó. Bem forte. Disponível pra vocês, né. Que é essas orquídeas que lembram até as aranhas, né. Que o pessoal costuma falar. Muito lindo. Que os Denfaus, né. Que eu já mostrei pra vocês. Muito bonitos. E essa princesa que tá fazendo um sucesso também. Gente, todas fazem sucesso. Porque elas são lindas demais, né. Não tem jeito. Mas tem umas que fazem até mais do que as outras. De tão linda que ela é. Que é Sheila Lautenbach, pessoal. Florindo agora pra gente, ó. Olha esses botões vindo aqui também na nossa matriz. E o vegetal que a gente tem disponível pra vocês. É o pré-adulto. Olha que lindo que ele é. Bem verdinho, bem redondinho, né. R$39,90 disponível pra vocês. A folha da mãe também é bem redondinha, né. Igual a folha da filha. Muito bonito. E essa cor de rosa, gente. É uma lindeza, lindeza, lindeza. Olha o tamanho dessas flores. Ó. Perfumadíssima. Não dá pra vocês sentirem o perfume aí. É uma pena, pessoal. Mas tem um perfume maravilhoso. Flores enormes. Que é essa maravilhosa orquídea aqui. A Florárias Triunf. Vamos ter alguns vegetais apenas, tá. Então se você gostou, você já garante. Que eu não tenho mais muitos dela. Olha que linda que ela é. Olha o tamanho dessa orquídea. Dá aquelas flores lindas, né. E está disponível pra vocês por R$89,90. Esse vegetal enorme aqui. Gente, ele deve ter mais de oito anos, tá. Só pelo tamanho, né. A firmeza dos bulbos, né. A lindeza dele. A gente sabe que ele é um vegetal bem velhinho. Bem crescido, né. Já vai dar muitas flores pra vocês. Esse foi o nosso Festival de Orquídeas Online, né. Você pode comprar diretamente da sua casa. Qualquer lugar do Brasil a gente entrega. Temos transportadoras parceiras, né. Que fazem as entregas pra gente. Com todo o zelo, com todo o cuidado. Temos uma caixa especial pra vocês. Tá, então ela tem fita personalizada. Ela é perfeita e embalada pra vocês. Pra que cheguem as suas orquídeas intactas. A gente garante, né. Que o vegetal vai chegar tudo certinho pra vocês. Só as flores, como eu disse, né. Que tem o risco de murchar no transporte. Que daí não é considerada varia. Mas pelo vegetal a gente se responsabiliza, né. Pra ele ser lindo. E você cultivar e dar lindas flores pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Todos os itens estão disponíveis no site. Vou deixar o site, o WhatsApp. E também as políticas de frete grátis pra vocês. Disponíveis na descrição desse vídeo. Garanta suas compras, né. Espero todos vocês no site. Um grande beijo e até o próximo vídeo.